O caráter progressista da Revolução de 30 ficou claro, eu diria que a partir de 1933, não, acho que antes até, quando se criou o Ministério do Trabalho, da Indústria e do Comércio. Três atividades. Primeiro, Ministério do Trabalho, que regulamentava o trabalho no Brasil. Isso não interessava as oligarquias do Café Eiras. E o Ministério da Indústria e do Comércio, que são atividades eminentemente urbanas e não rurais. Então, nesse momento, a gente percebe que o caráter da Revolução de 30 começa a ganhar um viés bem mais industrial, progressista, urbano, ligado às atividades industriais. Mas, na época em que aconteceu não só a Revolução de 30, mas a de 32, não havia esse entendimento por parte da opinião pública. Esse entendimento só foi ficando maduro na história do Brasil na década de 50, quando os efeitos colaterais da Revolução de 30 começaram a ser mais percebidos. E aí, nesse sentido, eu considero a Revolução de 30 positiva e a de 32 uma tentativa de se frear. E aí, nesse sentido, eu vou fazer um viés bem mais industrializado.